Olá galera tudo bem? Bom pessoal a tela já está aqui pronta Estou aqui gravando um vídeo só para mostrar para vocês como ficou E pedi aí os comentários de vocês, o que vocês curtam, se vocês gostaram E compartilhe, se inscreva no canal E o que eu estou fazendo aqui para finalizar ela É mais nessa parte aqui dos frisos da cerâmica Estou dando uma clareada a uma dessas partes onde tem a questão da luz Mas é pouca coisa que nem... não sei se dá para vocês verem aí Porque... essa parte aqui ela tem um detalhezinho branquinho Como se fosse uma parte do rei junto suja, outras partes limpa E é isso ai pessoal, espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, deixem o seu like Quem vê, vou pedir para trocar para... ou acharem um passo a passo bacana Essa tela aqui é uma encomenda O tamanho dela é 80 por 1,20 E eu me esforçei para chegar ao máximo da... da referência Vou pegar aqui a foto para você ver O que eu pude fazer, né... para alcançar... 100 não, mais de 80 ou 90 por cento é o que eu alcancei E eu digo para você que está começando a pintar O segredo não é... o segredo é não desistir, né... Nosso objetivo Bom galera, é isso ai Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe E fiquem todos com Deus Tchau Tchau Tchau